Música O presidente Lucas Flores recebeu aqui no gabinete da presidência o prefeito de Itapuí nesta tarde de quinta-feira. Presidente, é sempre importante, né, tem sido uma marca da sua gestão à frente aqui da Câmara Municipal receber autoridades, não só aqui do município, mas como hoje da região também, né? Verdade, eu estou bastante feliz de receber o prefeito de Itapuí aqui, ver nos dar um abraço e entre tantos assuntos, ele já foi vereador por duas vezes, já foi presidente da Câmara de Itapuí e tem muitas experiências para trocar com a gente e está passando por um momento comum a maioria dos municípios no Brasil, com a queda de arrecadação, herdou uma dívida bastante grande mas eu estou otimista, estou feliz por ver que a cidade de Itapuí hoje tem um gestor que apesar das dificuldades tem muita experiência, está tratando os problemas de forma muito natural, muito tranquila e hoje nós estamos aqui recebendo essa figura ilustre da nossa região eu espero que as portas da casa nunca se fechem para que nós possamos ter essa troca de informações essa troca de experiências aqui no nosso poder legislativo Importante essa troca de experiências, né, prefeito? Como o presidente disse, é sempre importante principalmente nessa área política nessa área de políticas públicas para a população de Jaú e também da região nós agradecemos a oportunidade, a receptividade aqui do presidente e dizer que eu já estive aqui, essa interação é muito importante nós viemos aqui buscar informações, buscar orientações que a gente sabe aqui do quadro de pessoal, da capacidade dos profissionais que estão aqui também e também, né, dos vereadores então eu já estive aqui, é, este ano também e nós queremos agradecer, estamos lá em Itapuí, né embora uma cidade pequena, com uma estrutura pequena mas de coração grande estamos lá de portas abertas para recebê-los também e continuar trocando essas experiências então eu agradeço a oportunidade, obrigado E aí